Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, então meus amores, nesse vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que meu irmão vai estar me fazendo E aí meus amores, vocês vão poder me conhecer um pouquinho mais Se gostarem do vídeo, deixem bastante like, gente, e quem é novo aqui se inscreve, tá? Ativa o sininho, assim o youtuber vai estar recomendando sempre meus vídeos Então, gente, na verdade eu não sei o que meu irmão vai me perguntar, né? Mas seja o que for, vou ser sincero Qual é o seu nome completo? Bianca Barbie Sua idade? 19 Qual sua comida preferida? Lasanha, gente, inclusive estou comendo agora Que comida você não gosta? Então, escargou, eu nunca comi, nunca comeria Que nojo Qual coisa você não pode deixar de fazer antes de morrer? Ser rica, gente, eu preciso ser rica Ah, estamos ricos, milionários! Um dia, quem sabe? Uma coisa que você detesta Qual cidade eu detesto? Lanche preferido? Bolo com cobertura Qual foi a última coisa que te fechará? Ver uma situação e não poder mudá-la O que seus pais nunca podem saber sobre você? Sei lá, velho Você tem manias? Então, eu tenho muitas manias Uma delas é ficar vendo TV até tarde Você não vive sem? Ai, gente, eu não vivo sem meu celular Algo que você ama muito? Ai, gente, o que eu amo muito são vocês aí Série favorita? Uma série que eu estou amando ver é The Walking Dead Não sei nem se eu falei correto Você é besta, Bianca Cor preferida? Ai, gente, eu amo rosa Tem tatuagens? Então, gente, eu não tenho ainda, mas eu pretendo fazer Frio ou calor? Frio, porque aqui eu estou para derreter, velho Qual sua rede social que você não vive sem? Youtube, eu amo Filme que marcou sua vida? A Lagoa Azul, eu amo O que te faz ficar com frio na barriga? Com certeza é o confronto do Nigga e o Rick Lá da The Walking Dead, a série O que te inspira? Ah, essa é fácil, né? São meus inscritos no meu canal que me inspiram a continuar Se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria? Ah, meu irmão, levava você e te deixava logo por lá Tu não presta, Bianca Ai, brincadeira Tem namorado? Eu não tenho, não Tu sabe disso O que você comprou pela última vez? Foi o papel higiênico para o meu irmão se limpar Tchau Tchau Tchau